É um canal! É um canal! A recepção foi feita pelos criadores e proprietários, Paulo Eduardo e Marisa. Durante o oquetel de abertura, Paulo fez as salvações aos convidados. Inicialmente, queremos dar boas-vindas a todos. Eu e a Marisa estamos num momento muito especial, num dia muito especial. Estamos felizes, cercados de amigos. Quase todas as pessoas que nós convidamos vieram. E esse é realmente um momento muito importante das nossas vidas. Eu queria dizer, assim, inicialmente, que... Como está até na moda se dizer, que as pessoas queriam acreditar nos sonhos. E nós realmente acreditamos nesse sonho. Fazem dois anos que esse Centro Ico está em construção. Foi difícil fazer. Não foi fácil, não. Cada detalhe. A Marisa aqui é a maestra de tudo isso. Eu só... quase que só fiz cheque. Mas acho que também tem muita colaboração. Temos três coisas que acho que são sonhos de todo criador. O primeiro grande sonho é fazer um leilão próprio. Nós conseguimos fazer um leilão. Há cinco anos fazemos. É um sucesso absoluto. Porque só criar não gratifica. A gente tem que... A gente tem que mostrar para os outros aquilo que a gente faz. O segundo grande sonho era ter um cavalo diferenciado. E agora nós conseguimos um resultado muito além de qualquer expectativa que eu jamais tive. E terceiro, esse Centro Ico, que a Marisa cuidou de cada detalhe, cada pedacinho. E por isso que a gente aqui agora recebeu os amigos. Nós vamos iniciar aqui toda essa programação, mostrando o pessoal das nossas escolinhas. Então aqui nós vamos fazer uma apresentação das nossas escolinhas. Os professores vão estar presentes. Nós vamos fazer demonstração de rédeas, salto e adestramento. São as três modalidades que estão em curso. Os professores e alunos do Centro Ico fizeram a abertura na pista, destilando com as bandeiras. Na sequência, o público pôde apreciar demonstrações dos alunos, montando os alunos. O professor Rinaldo mostrou o trabalho com rédeas. Música 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 Um beijo, um beijo, um beijo de amor. 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 E vemos homens com a coragem, com a roja do Paulo e da Marisa, construir um centro hípico esse e dando abertura que outros aficionados do cavalo que não possam ter um aras, possam alojar seus animais em um ambiente agradável, com toda a estrutura. Aliás, falar em estrutura, é uma estrutura formidável. Eu, como ex-presidente da Mangalanga, corri o Brasil inteiro. Talvez não tenha visto nada igual. Com essa estrutura é difícil. Está recheio também. Vem mais, vem mais. Todas as raças podem usufruir dessa beleza que o Paulo fez aqui, dessas instalações. E o cavalo é um lazer fantástico, que toda a mocidade dessa região realmente vai ficar muito feliz com esse centro hípico. É um canal!